Show! Então, a partir de agora, o Santander também volta para o ranking dos melhores cartões aí do Brasil, na dupla oferta, tá? Deez e Mastercard Black juntos, pagando apenas uma anuidade, tá? Então, volta pro ranking top aí! E o Santander, trazer pra vocês também a dica do Santander, né? Santander, eu havia falado na live pra vocês, referente ao benefício, né, do Santander, que agora, a partir de ontem, né, que eu trouxe a nota pra vocês, que o Santander não cobraria mais, desculpa, o Santander lançaria o programa Dragon Pass. Pois bem, Santander pediu uma nota pra eles, e o que eu vou falar aqui pra vocês agora é oficial, tá? Não é eu que estou pegando, que um membro falou, também que se fosse um membro estaria de bom tamanho, mas não, eu fui atrás da informação do Santander porque está com erro no aplicativo, tá? Por isso que está com erro, eu fui buscar outra informação. Inclusive, os membros do Black Car já viram a nota, né? Então, assim, a partir do dia 5 de abril, 5 de abril, ok? Já está no aplicativo, está com erro, mas a partir do dia 5 de abril, os clientes do Santander e o NIC, e o NIC Visa Infinity, e o NIC Black não, e o NIC Visa Infinity, irão contar com 2 acessos no Lounge Key, mais 2 acessos no Dragon Pass, Visa Airport Company, de graça. 2 acessos no Lounge Key, 2 acessos no Visa Airport Company, Visa Infinity Decolar, Visa Infinity Smiles, ainda em negociação, 2 acessos no Dragon Pass. Beleza? 2 acessos no Lounge Key, beleza? Beleza? Clientes Santander e o Limited, Visa Infinity, acessos ilimitados, junto à sala VIP do programa Lounge Key, mais 8 adicionais grátis, mais, desculpa, 7 adicionais grátis, mais 8 convidados por ano, por cartão. Então, acesso ilimitado à sala VIP Dragon Pass para o titular, os 7 adicionais e 8 convidados por ano, por cartão. Então, o Visa Infinity, o Limited, do Santander, passa a partir de agora, contar com acessos ilimitados ao Lounge Key e ao Dragon Pass, trazendo de volta o Limited para a 4ª posição dos 10 maiores cartões do Brasil. Top demais, né? E o cartão Unique, que estava naquela posição horrorosa, ele vem também agora desbancando outros cartões totalmente do Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, entre outros mais. Mas a partir do dia 5, o Limited, a dupla oferta Visa Infinity Mastercard Black, traz de volta para o 4º lugar. Top demais, né? Beleza? Então, a hora que a gente tiver uma posição dos 10, eu vou fazer dos 20. Eu vou trazer os 20 maiores cartões do Brasil, pelo ranking. E aí a gente posta aqui o vídeo para vocês. É top demais, porque com esse benefício, o cliente acaba tendo a possibilidade de ter agora, tanto entrar no Dragon Pass como no Lounge Key. Então, lá em Guarulhos, por exemplo, quem é o Lounge Key só pode ser a sala do Blériot. Mas com o Dragon Pass, o cliente pode usar a sala do Safra. Desculpa, a sala do Dalatã. Então, quem é cliente do Dragon Pass vai frequentar a sala da Latã, de graça. Quem é Lounge Key vai frequentar o Blériot. Mas se ele tiver a dupla oferta do Mastercard Black e o Visa Infinity, ele acessa a sala da Mastercard Black 1 e 2, acessa o Blériot e acessa a sala da Latã. Top demais, né? Show! Então, a partir de agora, o Santander também volta para o ranking dos melhores cartões aí do Brasil, na dupla oferta. Visa e Mastercard Black juntos, pagando apenas uma anuidade. Então, volta para o ranking top aí. O ranking, eu classifico o ranking baseado a pontos, pontos, baseado a validade dos pontos, o spread do cartão, o spread do cartão. Eu coloco benefícios de sala VIP, benefícios de sala VIP, e se empatar, eu tiro com benefícios do banco, tá? Então, o que acontece? Só para vocês saberem os cinco melhores cartões do país. Primeiro, Visa Infinity Ducks pelo segundo ano consecutivo, imbatível, cadê ele? Imbatível, ninguém pega o Ducks, ninguém derruba esse cartão. Esse cartão é cinco pontos por dólar gasto no primeiro ano, quatro pontos por dólar gasto no segundo ano, certo? Te dá aí acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, do Priority Pass, titular, adicionais, e três convidados por visita por cartão, spread 4%. Tá? Em segundo lugar, ele traz aí o Visa Aeterno do Bradesco, pelo segmento private, quatro pontos por dólar gasto, acesso ilimitado ao Lounge aqui, acesso ilimitado ao Dragon Pass. Em terceiro lugar, o Visa Eterno, desculpa, em terceiro lugar, o Visa Autos do Banco do Brasil, Infinity, ilimitado ao Lounge aqui, ilimitado ao Dragon Pass, quatro pontos no primeiro ano, e 2,5% no segundo ano. Em quarto lugar, aparecia o Unicred, do Visa Infinity, porém, agora, com o Santandero Limited, o Santandero Limited, ele traz a quarta posição, baseado, como eu falei para vocês, pontos, sala VIP. O Dragon, o Santandero Limited, ele dobra os benefícios, Mastercard Black, Visa Infinity, Lounge aqui, e Dragon Pass ilimitado. pontuação 2,2 pontos, os pontos nunca expiram. Então, vem, volta a dobradinha, o Limited, para quarto lugar. E sobe para quinto lugar, o Visa Infinity do Unicred, que era do Uniprime. Uniprime vai para sexto lugar, no cartão melhor do Brasil. No entanto, pela bandeira Mastercard Black, no entanto, pelo benefício do Mastercard Black, o Uniprime é o primeiro do Brasil. Então, esse cartão aqui é o número 1 do Brasil. Esse daqui, esse cartão aqui é o número 1 do Brasil. Já postei para vocês um vídeo, e outras revistas renomadas, confirmam o que eu estou dizendo. Esse cartão é o número 1 do Brasil, pela bandeira Mastercard Black. Pela bandeira Mastercard Black. No ranking dos melhores do Brasil, ele volta agora para a sexta posição. Sexta posição. Leandro, e o Centurion? O Centurion, nós já sabemos qual é a posição dele. Ele já tem pontos. O Centurion, ele perde para o Ducks, o Centurion, ele perde para o Aeterno, ele perde para o Autos, do Banco do Brasil, no primeiro ano. No segundo ano, o Centurion já ganharia do Banco do Brasil. Então, se nós colocarmos o Centurion no ranking, ficaria o Ducks em primeiro, o Aeterno e o Private em segundo, e o Centurion em terceiro. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil. Aí nós jogaríamos os outros cartões para baixo. Beleza? Em primeira mão para vocês isso. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma